Bom, Timon, essa é a minha casa aqui no Pedro Patrício e eu vou mostrar pra vocês o lixo, porque hoje, dia 24 de setembro, teve um cidadão que ligou pra rádio e disse que eu estava mentindo e hoje, exatamente, está fazendo um mês que o carro do lixo passou aqui nessa rua. Ó, esse aqui é o lixo acumulado. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Ó, ó, lixo, mar lixo. Isso é só um pedacinho da Rua 20. Ó, tudo isso é lixo, lixo acumulado. Fora os que já foram jogados na grota, porque a gente não ia esperar esse tempo todo, certo? Esse tempo todo. Fora os que foram jogados ali no grotão. Mar lixo. Caminhando mais pra Rua Agarro aí, nós vamos ver. Eu vou só botar de longe, que é pra comprovar que a gente não mente, a gente prova, certo? Ó, mais lixo ali, ó. Derramado, jogado, os cachorros rasgando. Mais lixo, mais lixo. Como vocês podem perceber, andando mais um pouco, nós vemos aqui mais lixo acumulado, mais lixo acumulado, mais lixo acumulado. E andando mais ali à frente, a gente vê mais lixo acumulado. Ó, os lixos jogados, nos terrenos vazios e lixo acumulado. Ó, hoje, exatamente hoje, tá fazendo um mês que o carro do lixo passou aqui. Ó. E assim eu não vou entrar aqui na Rua Agarro, porque basta essa rua aqui. Ó, mais lixo acumulado, lixo, mais lixo ali na frente, mais lixo. Então, é isso aí. Esse é o retrato de Timor.